A tarde dessa terça está prometendo mais e a água está de menos, Raleigh Migóis? Olha só, Rodrigo, está diminuindo o nível de captação da Lagoa do Rio Batalha. Atualmente está em 2,40 metros, sendo que o ideal seriam aí 3,50 metros, né? 3,20 metros, perdão. Mas, claro, o Dai segue monitorando o nível da Lagoa de Captação do Rio Batalha, porque existe sim a possibilidade, se continuar esse tempo seco, se continuar sem chuvas, existe sim a possibilidade de retomar o rodízio, um rodízio que prejudicou muitas famílias, os comércios, né? Pois bem, atualmente, então, o nível de captação do Rio Batalha está em 2,40 metros e o Departamento de Água e Esgoto informou que o menor nível registrado neste ano foi em setembro, dia 8 de setembro, chegou a 1,08 metros, sendo que considerado crítico é a partir de 1,50 metros. E o ideal, então, 3,20 metros. Reforçando, o ideal seriam 3,20 metros. Entre os dias 5 e 13 de novembro, o nível esteve acima de 3,40 metros, devido às chuvas, né? A gente teve um período ali, uma semaninha de chuvas, tal, então, chegou a subir o nível da lagoa de captação do Rio Batalha, graças a Deus. O que a gente espera, como você falou, né, Rodrigo, é que as chuvas possam retomar neste fim de semana e aí ajudar, realmente, a aumentar esse nível de captação aí de água aqui do Rio Batalha. A SP Águas, Agência de Águas do Estado de São Paulo, informou que o serviço de desassoreamento foi retomado também na última quinta-feira no Córrego Ventura. E os trabalhos nos afluentes procuram melhorar, então, a disponibilidade de água no reservatório do Rio Batalha para o abastecimento. Mas, claro, a gente precisa de mais chuvas, né, para continuar aí sem o rodízio e também a população precisa continuar economizando. Volto com você.